Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Boa tarde. Que maravilha. Mais uma tarde abençoada que o Senhor fez para cada um de nós. E por isso nós estamos alegres, nós estamos em paz, nós estamos cheios desse amor. Quero te convidar a ficar essa tarde aqui com a gente para conversarmos, para trocarmos, para sermos abençoados ainda mais. Já eu quero te dizer para entrar e acessar as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, estamos no YouTube e temos o nosso site. Lá você pode ficar por dentro de todas as novidades da Boas Novas na nossa programação e você também pode se tornar um semeador da Boas Novas. Entra lá. Se não conseguir entrar no nosso site, liga para cá e saiba todos os detalhes. Mas o mais importante é que você ore pela Boas Novas. Nós estamos aqui com um só propósito, de levar a palavra de Deus, de gerar em corações salvação e vida, para que famílias sejam restauradas, para que tantas coisas maravilhosas aconteçam, coisas que vêm do Senhor, que fluem do céu. E por isso eu quero te convidar a fazer essa oração. Eu creio que a nossa oração, ela tem poder e ela pode mudar situações, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante e é um tema um pouco polêmico. Vamos falar sobre mulheres independentes. Será que essa independência tem contribuído para as coisas boas? Ou, de repente, tem deixado essa mulher muito individualista, muito afastada ou com o ego muito alto? E é hoje que a gente vai discutir esse assunto com as nossas convidadas. Raquel Canabarro, que é psicóloga. Deus te abençoe. Obrigada pela sua presença. Prazer. Esse assunto é interessante, né? Muito. O tema é ótimo. A gente fica meio tensa às vezes até em falar a respeito, mas eu creio que hoje nós vamos dar uma pincelada bacana, né? E, de repente, desmistificar tudo isso. É exatamente o que eu estava pensando, desmistificar um pouco esse tema, né? Verdade. Estamos aqui também com a Aline Joyce, que é cerimonialista. Prazer. Obrigada, prazer. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Fique à vontade. Vamos, né, conversar, né, conhecer mais os nossos direitos como mulheres. Então, estamos aí, né, juntas. Legal, muito bom. Vai louvar também lindas músicas a Jussara Queregato. Tudo bem, Luana? Tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Que bom estar aqui mais uma vez nesse espaço feminino. E hoje com o tema nosso, né? Isso, verdade. Dependência da mulher. Que coisa boa. A gente precisa saber um pouquinho mais, né? A luz da Bíblia também. Isso, sem Deus a nenhum. O que Deus pensa a respeito disso. Verdade. Eu acho que vai ser um programa super interessante. Vai sim. E vamos ter uma receita deliciosa com a Camila Vilar. Hoje ela falou que ela trouxe uma receita mais light. Tudo bom? Tudo bom, boa tarde. Qual é a tua receita? É um nhoque de ricota com espinafre. Hum, então daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente vai descobrir todos esses detalhes. Mas, enquanto isso, eu queria perguntar para você, para vocês definirem para a gente rapidinho, o que seria essa mulher independente? O que seria essa mulher independente? Essa mulher independente é aquela que vai trabalhar, né? Que tem a sua autonomia. Sem aquela dependência, vamos dizer assim, do marido, dos pais, né? Quer dizer, existe aquela dependência dos pais enquanto adolescente, enquanto está se formando, procurando, buscando uma profissão, se profissionalizando. Mas a história, né? Há pouco tempo atrás, a mulher, ela até estudava e acabava os seus estudos e buscava um marido, que fazia parte da sociedade. Era o que acontecia. E hoje a mulher não tem mais essa noção de buscar o marido, porque o marido era o provedor. Somente, né? Somente, é. Todos querem ser felizes. Todos querem ser felizes, inclusive elas querem ser, elas querem se trabalhar, né? Elas querem se dar bem, né? Vamos dizer assim, né? Eu acho que é contribuir, né? Contribuir, é. Para que tudo isso aconteça. Você fala para mim, Arine. Olá, gente. Como é que você vê essa mulher independente? Olha, eu vejo a mulher independente, eu acho que você ter vontade de lutar, né? Foi como a Raquel acabou de dizer que você tem que ter o seu espaço. Antigamente, nós não tínhamos muito, né? O espaço de você ter as suas opiniões, né? Ter voz. É, e você, hoje em dia, você pode expressar as suas opiniões, você pode lutar por elas, né? E sempre estar correndo atrás dos seus sonhos, objetivos. Hoje em dia, era difícil de você ver alguém, até mesmo na frente, ou, enfim, um administrador. Hoje, muitos viram, né? E falam tanto, ah, é tão difícil de uma mulher estar à frente, a mulher não tem capacidade. Mas quando olham realmente e veem que, não, a mulher pode, ela é capaz. Então, não é nem por ser cerimonialista. Eu fico vendo, hoje em dia, trabalhando, né, com o meio de eventos, como é bonito a mulher, hoje em dia, se expressar, estar à frente de algo, né? E poder falar, poxa, eu consegui chegar até aqui. E essa mulher é capaz. E essa mulher é capaz, né? Sem dúvida. De ser uma vencedora. Isso. Agora a gente vai... Ter uma voz, né? Ter uma voz ativa. Ter uma voz ativa na sociedade. Faz toda a diferença. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre esse assunto. É, bem... Vamos ter um tempão pra gente conversar, mas agora a gente vai ouvir uma música abençoada. Bem... É, a música Agradar a Deus. Agradar a Deus. Do CD Aliança com Deus. Isso aí. Vamos lá. Em meio à solidão Encontro meu coração E Ele me diz Que preciso agradar Mais a Deus Mas não é tão fácil assim Dizer não dentro de mim Pois o bem que quero fazer Não consigo Sou tão frágil Eu sei Dependente de Deus E sem Ele não posso ir Há lugar algum Eu quero agradar a Deus Desde o amanhecer E quando o sol se for Quero entender Que o meu respirar é só pra Deus Que eu nasci pra lhe dar louvor Onde estiver Quero adorar Quero adorar Não só com palavras Mas com atos Glorificando Em meio à solidão Encontro meu coração E Ele me diz E Ele me diz Que preciso agradar Mais a Deus Mas não é tão fácil assim Não dizer não dentro de mim Pois o bem que quero fazer Não consigo Sou tão frágil Eu sei Dependente de Deus E sem Ele não posso ir Há lugar algum Eu quero agradar a Deus Desde o amanhecer E quando o sol se for Quero entender Quero entender Que o meu respirar é só pra Deus Que eu nasci pra lhe dar louvor Onde estiver Quero adorar Quero adorar Não só com palavras Mas com atos Glorificar Eu quero agradar a Deus Desde o amanhecer E quando o sol se for E quando o sol se for Quero entender Que o meu respirar é só pra Deus Que eu nasci pra lhe dar louvor Onde estiver Quero adorar Não só com palavras Mas com atos Glorificar Onde estiver Quero adorar Quero adorar Quero adorar Não só com palavras Mas com atos Glorificar Eu estou aqui com a nossa chefe Camila Avilar Pra fazer esse nhoque delicioso Mas eu queria te perguntar primeiro Vocês consideram uma mulher independente? Não considero Corre atrás? Corro Busque seus objetivos? Busque suas próprias escolhas? Sim Desde então É por isso que você está aqui Decidiu vir aqui Deixou a vergonha O medo Muita gente chega aqui Estou com vergonha Estou com medo É a segunda vez É a segunda vez Só um pouco tímida Para falar em público Mas a gente tem que vencer Mas a vontade De fazer acontecer Em primeiro lugar Então vamos Para a nossa receita Vamos Vamos sim Hoje a gente vai fazer Um nhoquezinho De ricota Com espinafre O mesmo procedimento Que você vai fazer Para fazer um nhoque normal É o mesmo Que você vai fazer Para fazer esse nhoque aqui Só que a diferença É que a massa dele É a ricota Tá Só ler os ingredientes Para a gente São 200 gramas De espinafre cozido Picado finamente Né Então você vai pegar Vai murchar ele um pouquinho No No Na frigideira Para cozinhar rapidinho 500 gramas de ricota Um ovo 4 colheres cheias De farinha de trigo 100 gramas de queijo Parmesão ralado Uma colher de noz moscada Sal a gosto E pimenta a gosto Aí a gente vai fazer Um molhinho de tomate Também caseiro São 5 tomates maduros Meia xícara De folha de manjericão Três folhas de louro Dois dentes de alho E meia xícara De azeite Sal, pimenta E noz moscada a gosto Pronto Isso aí Para quem não pegou É só entrar no nosso site Ou então acompanhar aqui Né Porque é facilzinho Né Muito fácil de fazer Muito simples mesmo Então vamos lá Eu trouxe ele prontinho Para vocês verem Como que ele vai ficar E trouxe os ingredientes Para a gente fazer rapidinho Aqui Para mostrar a vocês Mais ou menos Como que vai ficar a receita Tá ótimo Tá bom? Você pega um balzinho assim Né O cheiro está maravilhoso Isso é muito caseiro Aí você coloca a ricotinha Aí 100 gramas de Parmesão Esse está ralado grosso É É No ralo grosso Eu gosto mais No ralo grosso Mas quem quiser botar no fininho Também pode botar Não tem problema não Ele é melhor o fresco Né Do pacotinho Não serve É O fresco é melhor Até porque o queijo Ele ajuda a dar um pouquinho A liga Ah, entendi Da massa, né Como ele não leva Ele fica seco Exatamente Como ele não leva Muita farinha Então A gente vai colocar aqui Assim Quatro colheres De farinha de trigo Já é uma receita Para você preparar De repente, né Para almoço De manhã Ah, sim Com certeza Não é difícil de fazer Quem sabe Para o jantar, né Que está mais perto ainda Ó Vai botar um pouquinho De sal Também não precisa muito Porque o parmesão Já tem um Um salzinho, né O ovo Aí você pega Um pouquinho De pimenta A noz moscada Você pode também Comprar ela Já moidinha Mas ela moída Na hora Ela fica mais gostosa Dá um toque Bem especial Também não precisa Muito não Senão fica muito forte Vamos misturar Isso aqui primeiro Aí depois Eu boto o espinafre Então esse espinafre Você passou na frigideira Com o azeite Ou manteiga Não precisa botar nada É só para ele Murchar mesmo Porque se você Temperar ele E dá uma leve Cozinhada, né É, exatamente Porque se você Cozinhar ele Ele Pode Você temperar ele Pode Mexer aqui No sabor Da massa Alterar, né É Aí agora A gente coloca aqui Um pouquinho Do espinafre E é bom Essa receita Para você fazer Para os seus filhos Que não gostam De comer espinafre Sim Aí fala para ele Do pão pai Né É Come que é do pão pai Eu uso essas técnicas Filho é verde Porque é do Hulk E eu vou falar Essas coisas Aí ele vai Coloca cenoura E fala que é do Meio de ferro Vermelho Tomate Então é uma dica Que a gente vai aprender É verdade E é bacana isso Porque você Se você colocar Só uma salada De espinafre Às vezes Não fica tão atrativo É Até para adulto Também Não fica muito atrativo Né Porque o espinafre Já não tem uma aparência Que as pessoas Aceitem muito Né Mas faz muito bem É super nutritivo Faz muito bem Para a saúde Está vendo aqui A massa já está pronta E Agora o procedimento É esse aqui Fazer umas bolinhas Está vendo Aí você escolhe O tamanho da bolinha Que você quiser Vou fazer um pouquinho menor É super interessante Essa receita Não tem erro Vou botar aqui Para vocês verem Ele vai boiar Igual Os inhoques Normais Normais É Está lá no fundinho Aí quando ficar pronto Ele boia Ele boia Boia Eu vou botar alguns aqui Para vocês verem Fica com carinha de almôndega É Fica E dá um visual bonitinho Né Que ele é redondinho E parece que ele Parece não É uma receita Que você faz com amor Né Que fica caprichada Com certeza A pessoa quando vai Ver assim No prato Ela Fica curiosa Também Para provar Porque é diferente As pessoas sempre Acabam ficando curiosas Porque São dois ingredientes Que geralmente As pessoas costumam Até associar eles Mas Numa receita de massa Né As pessoas já Não É É a primeira vez Que eu vejo É Muito bom Vou botar umas aqui Aí ele vai começar a boiar É Quando eu preparo ela Como você fez Você pode colocar imediatamente Não precisa ir para a geladeira Não precisa Não precisa não Vocês vão ver Que ela vai começar a subir E a gente pode começar a escorrer E já botar até no prato Para poder enfeitar Essa água Que estava fervendo Bem quente Bem quente É Deixar ela bem fervida Agora a gente olhando assim Parece que não está Não está É porque Diminuiu um pouquinho a temperatura Entrou o frio Mas ela estava bem quente Deixar fervendo Exatamente para isso Para poder cozinhar Um fiozinho de azeite E uma pitadinha de sal Para a água não ficar Em susto assim Então Deixa eu só falar um pouquinho Do molho de tomate Eu trouxe ele já pronto Porque não ia dar tempo De fazer tudo junto aqui Mas o molho de tomate Não tem segredo É você pegar todos esses ingredientes Aquele tomate sem de casca É É o tomate normal Que você tem em casa Que eles chamam de carmen Não, mas você tirou a casca A casquinha Não Não precisa tirar nada Nesse vai direto Isso vai direto É só você botar todos os ingredientes No liquidificador Botar um fiozinho de azeite Um alhozinho E refoga E faz ele Então pronto Ficou mais fácil ainda Ficou muito fácil Se você tirar aquela pelinha Verdade Você vai bater mesmo, né? É, verdade Aí a gente vai começar A gente começa a fazer Essas bolinhas aqui Para poder Ir colocando na Então Essa eu consigo fazer Por exemplo Outro formato? Aquela cobrinha Que eu corto Consegue? Olha Eu acho melhor Fazer assim Porque o que acontece Como a ricota Fica mais soltinha Ela esfarela um pouco Então se você cortar ela E deixar aberta Pode ser que ela desfaça Entendi Então você fazendo as bolinhas Ela fica mais Mas eu perguntei justamente por isso Porque às vezes A gente quer inventar É E a gente tem o hábito Daquele nhoque Daquele jeito É, o normal, né? É por isso até que Eu falo para fazer a bolinha Porque Ele sela todo, né? Então conforme ele vai selando Como ele fica seladinho Aí na hora de você Cozinhar ele Ele não se desfaz Ele já está começando A querer levantar aqui Tá vendo? Ó Ele já está levantando É em torno de 10 minutinhos? 5? É, por aí Uns 10 minutinhos A gente já começa A tirar ele Dá uma mexidinha aqui Para ele começar a subir Tá em fogo alto Essa Tá, tá em fogo alto Tem que deixar mesmo Em fogo alto Tá bom Então pronto A receita é essa É Agora é só esperar cozinhar E depois colocar o molho E sacoar E tá pronto Tá Maravilha Daqui a pouquinho Estou bem aqui contigo Tá bom Para a gente Desvendar esses sabores Vamos aqui para a sala Para a gente continuar A nossa conversa Sobre esse assunto O dicionário Ele dá alguns significados Para a independência Não da mulher Mas eu estou falando Da palavra independente O que é ser independente E uma das coisas que diz Que é quem age com autonomia Livre de influências Não se submete de forma econômica Afetiva Moral Ou social Eu acho que a gente pode até Colocar aqui Algumas pessoas Até espiritual Elas se acham tão independente Que acabam Eu acho que tem uma linha Bem tênua No cuidado De você Saber o que é independência E o que é Não ir para o extremo Não, por exemplo Por eu ser independente Que eu sou totalmente individual Que eu não devo ouvir Ou fazer Individualista É diferente O que é um aceito Independente Ou que é uma pessoa individualista Vamos dizer assim Isso Mais egocêntrica Isso O egoísta até Na verdade não tem nada a ver Porque eu posso fazer as minhas Ser casada E ser uma mulher independente Uma mulher que Depende só do marido Para ir e vir Para fazer as coisas acontecer Mas ela conversa E com a sua opinião Esse relacionamento Contribui para um crescimento Para algo bacana Seria isso? É, sim Porque a independência A autonomia É interessante Que você foi Até que eu falei No começo Foi A independência No dicionário Está associada A autonomia E a autonomia É importante Para a pessoa Ela ter Ela poder se colocar Ela ter Se sentir livre Vamos dizer assim Sem amarras econômicas Com o marido Sendo sustentada E aí talvez Até mesmo Um pouco opressora Esse papel De ser sustentada Por alguém É um papel Que às vezes Gera uma certa opressão Quando você tem A sua autonomia Ela vai fazer bem A sua autoestima Para começar Faz bem a autoestima Da pessoa Da mulher E ela pode Se sentir De uma forma igual Nas relações Acho interessante O que você falou Independência econômica Financeira Não significa dizer Que porque Ela é casada Ela é dona de casa Que ela não está Contribuindo para o lar Então assim Eu não consigo enxergar Essa mulher Que é dona de casa Só porque ela trabalha Em casa Que ela não tem Uma dependência financeira Independência financeira Porque na verdade Se esse casal Fala uma língua bacana Saudável Ele entende Que ela contribui Para que ele Traga essa renda Então não é só dele É dos dois É importante Esse diálogo Entre o casal Para não haver A troca de papéis Que a gente tanto escuta Em alguns lugares Que a gente vai Por causa dessa independência Da mulher Talvez financeira Aí se não tem Esse diálogo E se não tem Um casamento saudável Aí pode acontecer Que dentro Do próprio ambiente Se troquem os papéis A mulher assuma O papel que é do homem A gente está falando Num contexto também Cristão Aqui E o homem Assuma talvez O papel Que não é dele Então a gente Eu penso assim Que a gente tem Que tomar muito cuidado Com relação a isso Acho bacana Quando a gente fala Independência No sentido Eu tenho Minha opinião Eu tenho Um pensamento Sabe Ativo Agora Não significa dizer Que eu sou revoltada Que eu sou egoísta Existe um mito Você mesmo falou São esses mitos Que acontecem A mulher Ela foi O papel da mulher Na sociedade Já vem Vem se modificando Muito Inclusive Você falou muito bem Não significa Que a mulher Independente É uma mulher sozinha Uma mulher que não casou Ou que não tem filhos Então tudo são escolhas Da mulher Hoje em dia As mulheres Hoje em dia Muitas vezes Elas estão Escolhendo Em casar Um pouco mais tarde Para poder Entrar no mercado De trabalho Se estabilizar E depois casar E depois ter seus filhos Uma coisa Uma coisa Não pode estar Excluída Da outra Que foi O que você falou A mulher Ela tem Um papel Na sociedade Só que o papel Da sociedade Na mulher Hoje Mudou Antes a mulher Era O homem Era o provedor E a mulher Era do lar Vamos dizer assim E hoje Não que seja Um policiamento Que também É muito feio Tem uma regra Uma regra De que a mulher Tem que sair Para trabalhar Porque também Nossa gente Nós mulheres Ficamos com várias funções Entendeu É multifunções É multifunções Então o homem também Aí quando você fala isso De troca dos papéis Eu não vejo nem como A troca dos papéis Mas uma complicidade maior Dentro de um casamento Onde a mulher Pode sair E trabalhar O homem sai Para trabalhar Mas o homem também Troca a fralda Do bebê O homem também Dá um mamar Leva na escola É esse diálogo Saudável Assim Quantas vezes Por exemplo O casal Vai A mulher tem que Acorda mais cedo Porque tem que chegar Mais cedo o trabalho Então quem vai levar Na escola É o pai E quem vai buscar É a mãe Quer dizer Se dividir Nessas multitarefas Que existem Hoje em dia E é possível Isso acontecer De uma forma Totalmente saudável Existem lares Que isso não acontece Que a gente A gente conhece histórias Que a pressão É tão grande Para a mulher Que ela Às vezes Se sente obrigada Se sente oprimida Em alguns momentos Tem que fazer Então tem que ter Essa questão Do lar saudável Do diálogo Sempre conversando Sempre Poxa O que você pode fazer Eu posso fazer isso E eu acho que A gente ajustando Assim Fica tudo Fica bem mais fácil Acho que um dos perigos É o É meu Eu tenho Isso aqui Eu que decido Para uma mulher Que ela está De repente Solteira Está vale Funciona Mas você ainda tem Os seus pais Como autoridade Acho que você Estar submissa A alguém Ela não é uma coisa ruim Estar submissa A alguém Alguém está cuidando De você Você pode contar Com alguém Essa mulher Individual Independente Ela é Ela tem esse entendimento Ou vocês acham que De repente Na sociedade Isso tem corrido Um risco Para que essa mulher Se ache Totalmente livre Para fazer o que Bem Entende De forma egoísta Existe isso Eu acho que existe A independência Para mim Foi como eu até falei Anteriormente Vai de personalidade A gente pode até Se dizer assim A personalidade Tem o individual Tem aquele que só Pensa em si mesmo E tem aquele individual Que aceita Opiniões Então eu acho Que ainda existe Isso Sim Mas eu acho Que depende da pessoa De como a pessoa Se expressa Uma com a outra Como é o tratamento Uma com a outra Essa relação Com o outro Quando a mulher É solteira Dependendo da mulher Solteira Como a Jussara Acabou de falar Temos aquele O mundo evangélico Em si O cristão Você tem que ter Discernimento No que você vai fazer No que você vai falar Muitas das vezes Nós somos seres humanos Nós temos O nosso erro Às vezes na hora De falar Não saber Falar Ou tomar Ou ter atitudes E opiniões Às vezes diferentes Então acontece muito Então foi como A Jussara falou O assunto Temos que ter diálogo Se nós não tivermos diálogo Um não consegue Ter um diálogo O outro também não E um casamento Às vezes acaba tendo Uma família Destruída E não é Eu acho que não é isso Que Deus quer Sabe o que eu acho interessante Estou aqui com você falando Estou pensando Deus nos criou Verdade Pessoas individuais Com livre arbítrio De escolha Verdade Ou seja Independente do que você escolher Eu escolho a minha Por exemplo Eu vou no restaurante Você quer comer o que? Carne Eu quero comer frango Verdade É uma atitude independente Verdade Mas a gente vê às vezes Até nisso Mulheres Ah você vai comer o que? Carne Eu acho que eu também vou comer Parece que ela não tem opinião Ela não sabe quem ela é E essa mulher Até pode ser uma mulher Que trabalha Porque ela tem uma Independência Às vezes emocional Porque essa independência Também tem essa coisa Da dependência emocional Que às vezes você pode Estar trabalhando E você se sentir insegura Naquele momento Para dizer qual é o prato de comida Que você quer Eu acho que mais do que qualquer coisa Nesse momento É importante alertar As mulheres que estão em casa Para ela entender Que ela precisa saber Quem ela é Isso O que ela quer Quais os sonhos dela Por o que ela luta Todos os dias Que ela acorda Os desejos que ela tem Porque pode ser para o filho Pode ser para o marido Mas ela decidiu Não foi alguém que impôs Eu vou fazer isso Porque minha mãe Quer que eu seja Dona de casa Não, eu sou Porque eu gosto Eu amo trabalhar Aqui em casa Limpar as minhas coisas Então tem a ver É isso Seria essa Essa independência saudável De escolher bem E ser feliz De escolher E como tem mulheres Até que escolhem Quando tem o seu filho É meu mesmo Eu fiquei um bom período Sem trabalhar Quando eu tive meus filhos E depois é que eu voltei Até fiz uma outra faculdade Mudei de profissão Quer dizer Fiz todo um trabalho Foi toda uma trajetória Que foi uma escolha minha Que não necessariamente É o que a outra pessoa Vai querer Sabe Ela pode Não Estou com uma carreira Estruturada Eu vou continuar Na minha carreira Se sentir bem É exatamente Como você falou É buscar o que é seu E quando a gente fala De autoestima E fala da independência Em relação a autoestima Exatamente isso A autoestima faz com que Você comece a olhar Para você Se cuidar E esse cuidado É esse olhar Que você tem Das suas escolhas Os seus desejos E escolhas De entender que é amada De entender que é preciosa Que tem valor Verdade Acho que isso levanta O ego Num bom sentido Nunca em querer ser alguém Livre de outras pessoas Não de uma forma egocêntrica Porque quando você fala Todo mundo depende De todo mundo Isso É exatamente o que eu ia falar A pessoa Nós estamos em relação Somos seres relacionais Não dá para ser sozinho Não Mas é perigoso Muitas vezes jovens Crescem com essa ideia Ah, eu vou fazer o que eu quero Para onde eu quero Quero viajar o mundo Fazer as coisas sozinha Como se ela não dependesse De nada e nem ninguém E você tem que ter o amor Em primeiro lugar Eu acho que o amor próprio Para você querer amar Uma outra pessoa Ou até mesmo você ter Objetivos na vida E sonhos Você tem que se amar primeiro Se conhecer primeiro Ter um pensamento positivo E você se conhecendo primeiro E sabendo realmente Você consegue seguir em frente Uma estrutura saudável Verdade Bom, a gente está conversando hoje Sobre a independência da mulher Daqui a pouquinho a gente volta Com muito papo Hoje nós estamos conversando Sobre a mulher independente Desse assunto Está muito gostoso Se você chegou agora Fica com a gente Porque a gente está falando Algo tão especial Dessa valorização da mulher Saber quem ela é Dela ter prazer no que ela faz Conquistar algo especial Todos os dias A gente conquista algo especial Eu queria escutar um pouquinho Da vida de vocês Porque às vezes fica falando Assim teoricamente E parece às vezes Para a mulher que está vendo Assim, mas como é em prática Eu quero, sabe Ter esse cuidado E viver essa mulher Que se ama Como foi na tua vida Essa questão Que você estava falando, né É, eu até falei um pouquinho No bloco anterior, né Porque eu tenho dois filhos, né Agora já são adultos, né Mas quando eles nascem Eu era professora E quando eles nasceram Eu optei em ficar em casa Um tempinho Não muito tempo Mas durante, assim O crescimento um pouquinho deles E tudo porque Eu também optei em não ter babá E cuidar deles Mas próximo Porque na verdade Eu não estava tão satisfeita Com a minha profissão Então, né Juntou meio útil ao agradável E quando eles cresceram Já ficaram um pouco maiorezinhos Aí eu sim Fui buscar uma nova Uma coisa que me realizasse Essa que foi a grande questão Eu não estava me sentindo realizada E hoje me sinto plenamente realizada Eu fui, né Com a psicologia Enfim Sabe Naquele tempo que você estava cuidando Dos seus filhos Você estava realizada? Sim Foi um tempo muito bom Porque você falou assim Eu não estava realizada E parecia que você não estava Não, não, não Eu estou falando na questão profissional Entendi Porque eu não estava realizada Na questão profissional É, pois é Não, filhos Nossa É uma delícia Só tê-los já é uma realização Bom, eu comecei Falando em ser mulher independente Eu comecei a trabalhar muito cedo Eu comecei a trabalhar com os meus 17 anos Por que começou cedo? Eu queria ter uma independência Eu queria ter o meu dinheiro Eu não queria Mas em casa você tinha dificuldade financeira? Não, nesse caso ainda não Porque o meu pai e a minha mãe Eles naquela época ainda Eu mais nova Eles sempre me davam Uma mesada, né Naquela época Mas em casa a sua mãe trabalhava? Trabalhava Trabalhava Já tinha dentro de casa uma mulher que lutava? Já tinha uma mulher que ia à luta E ela sempre falava pra mim Olha, sempre vá à luta Lute pelos seus sonhos Pelos seus ideais E sempre é naquela humildade Que eu acho que em primeiro lugar Que nós temos que ter E eu comecei a trabalhar Bem cedo Com 17 anos E eu falei assim Eu queria tanto ter o meu dinheiro Pra não ficar dependendo Da época Do meu pai ou da minha mãe E às vezes a gente não quer pesar É, verdade Ai, eu já tenho 17 De incapacidade Eu quero mais ficar sendo um peso Não fica assim Eu pensava muito assim Eu falei Poxa, eu queria tanto Conhecer Ter o meu dinheiro E eu comecei a trabalhar Com acessórios Na época Numa loja de acessórios E eu gostava muito Porque quando chegava o meu salário Eu falei Nossa O mês todo trabalhando Eu teria naquela época O meu salário Uma recompensa É muito gostoso E aí eu comecei a estudar Comecei a fazer a minha faculdade O meu pai O meu pai falou Olha, eu vou pagar a sua faculdade Uma parte da sua faculdade Mas você pode ver outras coisas Através dos estudos E eu fui estudando também Agora faço a outra faculdade Estudo turismo E me dediquei a fazer outros cursos também Foi aí que eu fui abrangendo E juntando cada item A sua carreira de cerimonialista Que você trabalha hoje Ela é bem dependente Autônoma Você não tem um horário fixo Escrito Ou tem? Não Eu procuro até fazer um horário Por quê? Eu não posso Às vezes estar Você trabalha pra ti? Oi? Você trabalha pra ti? Eu trabalho pra mim Isso, correto Eu sou cerimonialista E sou decoradora também Tenho meu trabalho Fora também atual Mas eu procuro dividir o tempo Porque eu não posso ficar 24 horas Eu tenho que ter aquele acesso Atender as noivas As noivas, né? É, as noivas A gente Não, deve ser uma loucura E o bolo? Aquela noiva mensal Não tem De madrugada Eu tô mandando mensagem É uma correria Não tem jeito Não tem jeito É, é É uma WhatsApp Às vezes é 24 horas Às vezes eu tô até no trabalho E estão me enviando mensagens Eu preciso responder E às vezes Eu dou até um horário Às vezes Pra atender aquela pessoa Às vezes eu peço até Olha, me desculpa Eu posso falar com você Num outro horário Peço o telefone Entra em contato Ou se não Via mensagem, né? Facebook Hoje tudo tão fácil Hoje tudo tão fácil E sempre foi uma correria Hoje você é casada? Tem filho ou não? Não, não sou casada Mas pretende? Moro com os meus pais Pretendo Daqui a algum tempo Foi até É um estado assim De mulher independente Isso é um tema Das mulheres independentes Ter filhos, né? Eu acabei me incluindo Nisso um pouquinho Porque eu ainda quero terminar ainda Minha faculdade, né? Que eu tenho outros cursos E alguns sonhos Que eu ainda tô projetando, né? Que ainda tá em andamento Então Mas se aparecer, né? Se aparecer, com certeza Dentro desses sonhos Os dois andaram juntos Um parceiro que some Que te ajuda Verdade, verdade Foi bom você falar Um parceiro que some, né? Que é sempre uma busca Que sempre ande junto, né? Isso é verdade Que some sempre, né? Quanto pra gente Então você sabe Eu vou resumir, tá? Bem resumindo Bem resumindo Na verdade eu não tive O privilégio Igual a Aline, né? De uma família De colocar você Eu sempre fui muito medrosa E muito insegura Quando eu vim morar aqui No Rio de Janeiro Que eu comecei a entender O que era ser independente Por que você veio morar aqui? Por causa do grupo Que eu fazia parte na época O Cade Singers E aí eu vim pra cá Cheio de medo, né? Vim sozinha Sozinha Com eles Você teve uma decisão, né? Que você foi Medrosa, né? Mais vinha Vai crescer E aí o processo foi acontecendo Meu marido me ajudou muito Sabe o que eu acho bacana Falar isso? É que às vezes a pessoa pensa assim Ah, porque ela fez Ela tem coragem Coragem Não tira a gente, né? Do medo Sim, eu fui a última A tomar a decisão A pessoa que tá decidindo Fazer alguma coisa Não significa dizer Que ela não tem insegurança Que ela não tenha medo Mas ela decide romper Ela não paralisa É uma barreira, né? Quando a Raquel falou Da questão De um marido Escolher um marido Que auxilie nessa questão O meu marido Me ajudou muito A ser uma mulher independente Eu me lembro Que eu era muito medrosa Pra fazer algumas coisas E ele me incentivava muito Ele Ju, você pode Você é capaz Que isso você fala tão bem Você se comunica tão bem Para de bobeira Que isso Vai Então isso é muito bom Quando a gente encontra uma pessoa Eu acho que é bacana Que você tá aqui A gente olhando pra ti Você tem o perfil de uma mulher Que sabe o que faz Que vai Então isso é bacana dizer É, mas me ajudou muito Se você tá insegura Se você tem alguns medos Ora, coloca diante do Senhor Busca a direção Conversa com o marido Com a amiga Com a mãe Peça ajuda, né? Sim, peça ajuda Você acha que eu consigo? Se eu algum momento Estive precisando Sim, tá Não é porque a gente tem Que decidir Fazer as nossas escolhas Que a gente não pode ouvir A opinião dos outros, né? Essa escolha A minha independência Em escolher as coisas Mas não significa dizer Que eu não posso ser influenciada Por algumas coisas E aí eu vou E decido Não é isso? Você falando do seu marido Eu também me lembro Logo do início do meu namoro Eu era gêmea Eu era não Sou gêmea Então era completamente Independente da minha irmã Eu e ela Era uma só Sabe? Aí de repente Ela começou a namorar Aí eu fiquei assim E agora? Quem sou eu? E aí eu comecei A me descobrir Eu sou a Luana Que gosto disso Que gosto daquilo Outro E quando eu fui Quando eu comecei a namorar Com o meu marido Felipe Beijo, amor Ele foi a primeira pessoa Assim, olha Na igreja já Ele ia pro grupo dele De meninos conversar E eu tava ali Eu fiquei assim perdida Porque eu tava numa igreja nova Que eu não frequentava Eu falei Quer saber? Eu vou fazer minhas amizades Ele vai Sabe? Nunca grudada Dependendo dele Protegida Sabe? Não Aqui no Rio Quando eu cheguei Luana pega o carro e vai Eu falei assim Ah, e se eu me perder? Vai Você não vai perder Eu já fiz esse caminho Três vezes contigo Ah tá, é verdade Não me perdi? Me perdi Mas aprendi E é assim que a gente vai crescendo Amadurecendo É verdade Eu era uma menina Hoje eu me tornei uma mulher Verdade E é assim que a gente se torna Mulheres responsáveis E independentes Porque apesar de ser casada Eu tenho total apoio do meu marido Isso aí Tem muitas mulheres que tem medo de casar E se sentir presas E totalmente dependentes Às vezes meu marido não pode ir comigo, né? Nos lugares Nas viagens É muito melhor, né? Quando vai Poxa, infinitamente melhor Beijo, beijo Um ajudando o outro É, um ajudando o outro E eu fico assim Feliz porque ele não me priva disso, né? Não fica aquela coisa assim E aí Não Tranquilo Uma porque a gente confia um no outro Isso A gente sabe quem é, né? Quem é quem E a gente tem essa parceria Mas ele não fica inseguro Eu também não, né? Vou sozinha É claro que é muito bom estar com ele Mas a gente vai Acho que isso que é legal É você querer o bem, né? É, o amar É isso, né? Pelo menos eu quero Quando você casa com uma pessoa que quer Poxa, quer te ver vencer Quer te ver, sabe? Avançar conquistando os seus sonhos Pode ser muito bacana E pensa positivo, né? Com você Existe uma relação Eu só quero contar essas coisas para as mulheres Porque existe uma relação saudável De que a mulher Ela corre atrás dos seus sonhos E ela precisa ter esse apoio também, né? Do marido, da mãe, de uma amiga Da irmã, da família Verdade E também de Deus Né? Acho que assim Como a Jussara cantou no primeiro bloco Uma música linda Que faz o resumo Nós somos completamente dependentes de Deus Que ele nos criou para ele E quando a gente começa Acho que também traçar uma linha Que vai contra as vontades de Deus Isso é muito perigoso Né? Acho que, por exemplo A questão que a gente tem falado Esses dias tem falado Do aborto A minha individualidade Não pode invadir a individualidade De um bebê Que está no meu ventre Mas as minhas escolhas Antes disso acontecer Serão muito importantes Se elas estão submissas à vontade de Deus Não teria acontecido, né? Então assim É um alerta Porque Quando a gente ouve muitas mulheres Eu sou dona do meu corpo Das minhas escolhas Das minhas vontades Do que eu quero Calma aí Quando não invade A vida do outro Né? Isso é muito perigoso Como é que tem sido? Você tem Como psicóloga Recebido algum quadro Desse tipo da mulher Com o conflito Dessa individualidade dela Dessa independência? Olha O que aparece às vezes No consultório Isso É muito Mais a questão emocional Né? A questão da dependência emocional Né? Em alguns momentos Com casamentos Que não estão sendo Saudáveis Em que o marido Em que o marido Tem um olhar De que a mulher É mesmo uma pessoa Submissa Mas não é aquela coisa Quando a gente pensa Me parece que o homem Tá te maltratando Não é isso Mas é uma coisa Mas é uma coisa É meio Sabe? Vai por baixo Assim Alguns momentos Em que a mulher Quer se colocar Em algum momento E o marido Ou então Uma mulher que chega Do trabalho Cansadíssima E o marido Senta A liga a televisão Vai ver Pega a cerveja Sei lá o que E você tá A criança chorando A criança chorando Você acabando Chegar Então Isso vai Isso aparece Porque A mulher às vezes Não tá sabendo E nem o homem Lidar com essa independência E o homem também Tem uma questão Que a mulher foi Saiu Mudou o papel da mulher E às vezes Não mudou O papel do homem O homem continua Sendo provedor E não Não compartilha Como nós estamos falando Dos maridos Que compartilham Que é uma outra questão Então aparece muito Essa questão mais Do Desse emocional E de mulheres Que buscam muito Aquela coisa Do príncipe encantado Que também surge Que Tá lá no conto Fadas Né É aquele amor Do amor ideal Né E aí Idealizado Idealizado Exato Idealizado Do imaginário Do imaginário Que aparece muito Nos filmes Aquele amor Que nossa Que sei lá Enfim Totalmente romântico E aparece Mas essa mulher Essa mulher Né Porque já está Finalizando esse bloco Essa mulher Independente Ela é atraente Ou ela é ameaçadora Para o homem Ótima questão Ótima questão Para muitos Acho que é ameaçadora É porque essa questão Do papel Que a gente Por exemplo Vamos pensar O papel do homem Se o homem Tem muitos homens ainda De geração A geração nova Não sei como é que está Acho que está melhorando Vamos dizer assim Porque já está Já nasce com uma mãe Muito mais independente E olha a mulher Até os pares É um comum natural Para eles Os adolescentes Da época deles Já são mais Mais independente Até se você pegar Na Disney Tem algumas princesas Hoje que elas Não querem casar Assim né Elas estão mais independentes Elas querem fazer outra coisa Naquele momento Né Vamos dizer assim Não estão falando Mal de casamento Nada disso Mas que Para não associar É porque Agora a mulher Não é tão dependente Disso Tipo assim Ela quer Ela quer casar Mas ela quer ter uma estrutura Mas ela quer ter Ela quer ter Só uma profissão Ela quer se realizar Profissionalmente Claro que existe Um risco Da pessoa ficar Totalmente Presa a essa situação Eu quero ter isso Quero ter aquilo E nunca chega A esse período Ela está com 40 anos Ela não casa Ela não gera E ela às vezes Acaba ficando Ficando focada Porque eu fiquei Tão presa nisso Poderia ter vivido Mais leve Então acho que Tem que ter esse cuidado E até o contrário Aquela mulher Que está casada E que fica com Um casamento Opressor E que não consegue Se colocar ali Naquele momento Que também é um perigo Eu pesquisei E eu vi Que essa questão Da mulher independente Na verdade Os homens Eles têm Atração Para essas mulheres Porque essas mulheres Porque essas mulheres Parecem Vitoriosas Parece que vai somar E ajudar eles Não vai ser um fardo Porque às vezes é Sim Bom Olha só Correu Acabou Nosso assunto Aqui Daqui a pouquinho A gente volta Com mais Espaço Feminino Sobretudo Sobretudo mulher Deve-se excluir Deus abençoe Vamos lá Muito bom Conte com as nossas orações Eu não posso te adorar Se não for por amor a ti Eu não posso ofertar A minha vida Se não tiver amor Eu não posso te adorar Se não for por amor a ti Eu não posso ofertar A minha vida Se não tiver amor De nada vai valer a minha voz Se não cantar pra alcançar Teu coração A tua presença Tem que ser Razão da minha vida De nada vai valer a minha voz Se não cantar pra alcançar Teu coração A tua presença Tem que ser Razão da minha vida Tua presença Eu não quero mais viver Uma vida de religião Não, não, não Quero com minha vida Dizer Entrego tudo até meu coração Eu não quero mais viver Uma vida de religião Quero com minha vida dizer Entrego tudo até meu coração De nada vai valer a minha voz Se não cantar pra alcançar Teu coração A tua presença Tem que ser Razão da minha vida Imagina Imagina